Um pouco de mim é lucidez E nada além da minha própria voz A melhor parte é Simão Bacamarte Presente em vocês Em todos nós Se às vezes eu me ponho a assuntar Comigo mesmo, com o meu abenço Depois me lembro que não devo Desabafar com alguém que eu não conheço Viver não é difícil Viver é uma arte Difícil é não ser Um Simão Bacamarte Viver não é difícil Viver é uma arte Difícil é não ser Um Simão Bacamarte Mestre Machado nos contou Dessa loucura de gente mansa Que hoje canto nesse rock Pois fingir ser normal Às vezes cansa É que esse mal no próprio nome Tem a cura que já não é pouco Se na verdade cada um de nós É meio médico É meio médico Poeta e louco Viver não é difícil Viver é uma arte Difícil é não ser Um Simão Bacamarte Viver é uma arte Difícil é não ser Um Simão Bacamarte Viver não é difícil Viver é uma arte Difícil é não ser Um Simão Bacamarte Viver é um Simão Bacamarte É um Simão Bacamarte O que é isso?